Eu Tenho Andado Mas enfrentei muitas noites escuras Onde os problemas quase sempre acontecem O mundo em ruínas, retratos do desamor Quanto a dor Eu demplacei um tempo a deriva Me envolvi com gente negativa Mas você veio e me tirou da escuridão Nobres joelhos diante de ti Senhores e doutores também dobraram Reis e reinos da sua presença se culparão Vou te adorar Aos quatro ventos vou gritar Pro mundo inteiro eu vou contar Espalhar tudo o que você já fez por mim Não vou parar Aos quatro ventos vou gritar Pro mundo inteiro eu vou contar Falar desse longo amor que você tem por mim Não vou parar E levanta a mão como de Deus É que eu passei um tempo a deriva Me envolvi com gente negativa Mas você veio e me tirou da escuridão Sobre os joelhos diante de ti Senhores e doutores também dobraram Reis e reinos da sua presença se culparão Vou te adorar Vou te adorar Aos quatro ventos vou gritar Pro mundo inteiro eu vou contar Espalhar tudo o que você já fez por mim Não vou parar Aos quatro ventos vou gritar Pro mundo inteiro eu vou contar Espalhar Falar desse longo amor que você tem por mim Não vou parar Não vou parar Aos quatro ventos vou gritar Pro mundo inteiro eu vou contar Espalhar tudo o que você já fez por mim Não vou parar Não vou parar De te adorar De te amar De espalhar tudo o que você já fez por mim Não vou parar De te adorar De te adorar De te adorar De te adorar